Vou mostrar aqui na tela do alerta, né? Os melhores momentos, claro. Aí do alerta no meio do povo, que foi uma festa bonita. No último sábado, muita gente, mais de 20 mil pessoas sobre a praça. Um sábado pela manhã, onde a TV Cabral e o alerta total levou até você. Entretenimento e serviço social também. Maravilha, muito obrigado aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros que colocaram seus estandes ali pra atender a comunidade. Obrigado às bandas locais, obrigado também ao Pabllo, o Sai de Bamba, o Moreno no Capricho, o Tsunami, o Fusca Virado. Pessoas que foram até lá, bandas que foram levar alegria e a comunidade em geral. E o Baquena, viu? Olha o Pabllo aí, chovendo, a chuva caída no sábado pela manhã, mas o povo levou sobrinha, não retava o pé da praça. Uns de sobrinha, outros não, né? Não vou guardar a chuva. Corvou a sombrinha, mas a grande maioria tava sem proteção, mas tava lá pra curtir o show. Coloca aí pra gente ler. É tudo ou nada. É tudo ou nada. O damas pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida. Se entregando de uma vez essa paixão. Pra ser feliz, eu bem, não tenho outra saída. Maravilha! O alerta total no meio do povo, nona edição realizada no último sábado. Uma festa bonita, a chuva caindo e o povo da praça. Obrigado a esse povão maravilhoso. Acima de tudo aí, os nossos telespectadores, pelo carinho, pela presença na festa bonita do alerta total no meio do povo. De vários bairros de Itabuna e de cidades vizinhas. O Sai de Bamba, de Salvador. O menino aí que vai fazer uma turnê aí na Europa, em alguns países da Europa. Vai fazer um turnê aí, né? E levou alegria. O Alex Max aí, do Sai de Bamba! É sucesso! Dá no gueto! É sucesso! Dá no gueto! Bote a mão no joelho! Bote a mão no joelho! E dá uma empinadinha! Bote a mão! Quem sabe vai, ó! Ah, ladinha! Ah! É pra jogar o bumbum no chão, mano! Rala o coco! Rala o coco, mãe! 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 Mais, é... Alerta total, hein! É sucesso! É sucesso! Alô rapaziada, alô mulheres! Aqui ó! Foja mão no joelho e dá uma empinatinha. Olha aí, atenção, final de semana nós realizamos aí a nona edição do Alerta Total no Meio do Povo. Programa que já virou tradição, né? Leva serviço, leva aí também entretenimento, muita alegria para a avenida. A Praça Rio Cachoeira ficou tomada ali por várias pessoas. Aliás, tem um detalhe importante também, viu? É o mercado informal. O comerciante, meu amigo Jerry, me dizia ontem, ele tem um estabelecimento comercial no centro, e disse, Tom, meu amigo, no final do evento de vocês, já era uma e pouca da tarde, eu já ia festar o estabelecimento da avenida Sequentenário, quando eu tive que reabrir para vender aí salgados. Que bacana, né, Regi? Um abraço ao Regi, a Joelma e toda a equipe. Pois é, o Alerta Total é isso, o Alerta Total no Meio do Povo. Além de levar serviço, o mercado informal também é beneficiado. Fusca virado, meu amigo Júnior, essa figuraça. Vamos lá aí! Quando eu passava por você, da minha CG, você nem me olhava. Ai, fazia de tudo pra viver, pra me perceber, mas nem me olhava. Aí veio a herança do meu velho, minha situação. E do dia pra noite, toda grife, tô andando igual um padrão. E pra um caramelo, eu tô tirando onda de camaro amarelo. Olha, vem cá que eu te quero, quando eu passo de camaro amarelo. Agora eu fico em doce, e pra um caramelo, eu tô tirando. Tchê, 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 bachão! Agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo de camaro amarelo. Agora você quer, é, agora você quer, só que agora eu vou escolher. Agora você quer, é, agora você quer, só que agora eu vou escolher. É sobre a mulher. Olha o Fusca aí! Coisa boa! Show na galera! Obrigado, meu povo! Fiquem com Deus! Quem gostou do Fusca faz o quê? Moreno no capricho, arrebentou também, viu? Os caras aí dançam pra caramba, com toda a sua equipe aí. Mexeu com o coração do Itabonense. Vamos lá, Moreno! Alerta total no meio do... Alerta total no meio do... Musica nova pra vocês aí! Vem que vem! Muda as forças, manda os ossos, aquele abraço! Vai, arrumar as malas e ir embora sem pensar Vai dar uma de durona só pra me fazer chorar Vai me xingar, me ofender, eu já sei Vai, dizer que sou egoísta, te sufoca, só penso em mim Que sou chumento possessivo e isso é muito ruim É meu defeito, eu só sei amar assim Vai, sai pra beber com as amigas e falar mal dos homens Quem precisar de liberdade o casamento te consome Quer liberdade? Vai Quer sair pra beber? Então vai Vai pros braços das amigas, só não volta arrependida Porque será tarde demais Quer beber? Vai Tá querendo curtição? Então vai Só não volta arrependida dizendo que sou tua vida Porque será tarde demais Não vou te querer mais Alô, Alex, é pra sul que veste mora e não me capricha Vai Arrumar as malas e ir embora Vai dar uma de durona só pra me fazer chorar Vai me xingar, me ofender, eu já sei Vai Dizer que sou egoísta, te sufoca, só penso em mim Que sou ciumento, possessivo e isso é muito ruim É meu defeito, eu só sei amar assim Vai Sai pra beber com as amigas e falar mal dos homens Quem precisar de liberdade, o casamento te consome Vamos beber que ciuma engorda, viu? Quer liberdade? Vai Quer liberdade? Vai Quer sair pra beber? Então vai Vai pros braços das amigas, só não volta arrependida Porque será tarde demais Quer beber? Vai Tá querendo confissão, então vai Só não volta arrependida Dizendo que sou tua vida Porque será tarde demais Pode querer mais Alerta total no meio do povo Olha, atenção, hein? Você vai acompanhar agora os melhores momentos do tsunami na avenida Olha aí, nona edição do alerta total no meio do povo A chuva caía, mas ninguém redava o pé da praça Que coisa boa, olha aí Olha a alegria do Itabunense Que tsunami Olha o Tchê Tá dançado, Tchê, Tchê Tchê, Tchê Tchê, 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 Tchêcek Uuuue wood OTAN Che, 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 che Rrr a mamãe, rrr a mamãe Che, 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 che Olha o livre papai Olha assim mamãe Vida a bonha, vai Livre, leve, solto Vai mamãe Livre, leve, solto Vai, vai, vai Che, 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 che Não buleou, não buleou, não buleou, não buleou Música Mas fale que de tsunami que lançou papai Estoura Olha a dança Essa dança é muito fácil Olha o povo, olha o povo As novinhas tão fazendo na onda do tchê 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 Vem comigo, vem fazer, vem comigo, vem fazer A onda aqui já chegou A dança do tchê 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 O meu camarote estoura Viva a cabeleireiros Olha o tchê 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 Olha a chuva, olha a chuva Olha o pulinho, olha o pulinho Olha o pulinho, olha o pulinho Pulinho, se uniu e já era livre, já era livre Livre, é pifo, vai mamãe Livre, leve, solto, vai mamãe Livre, leve, solto, vai mamãe Livre, leve, solto, alô DJ Diego Vira o pé do chão, vai, 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 tchau, tchau Vai dançar, vai dançar, vai dançar Isso é de surdão Vira, 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 vira Só de baixo, papai Vou prestar sua coordenação O clima vai ficar quente Agora vem comigo No aquecimento da gente Vou prestar sua coordenação O clima vai ficar quente Agora vem comigo Olha a cabeça, olha a cabeça, gente Olha o que a cabeça tá fazendo Olha o que o Betinho tá fazendo Olha a vizurinha tá fazendo Olha o que a mãozinha tá fazendo Olha o que o bumbum tá fazendo Tira o pé Treme o bumbum 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 Cabeça, Betinho, Cintura e Mouzinha Treme o bumbum Treme o bumbum Cabeça, Betinho, Cintura e Mouzinha Treme o bumbum Treme o bumbum Cabeça, Betinho Maravilha! Foi a nona edição e aguarde a décima edição do Alerta Total no Meio do Povo. Eu vou repetir, obrigado de coração, obrigado mesmo aos nossos parceiros, aos serviços que foram oferecidos. E a você, telespectador, que é prato da mão e olho da televisão, que me acompanha sempre nesta edição. Essa é a nona e maravilha, sempre contando com a presença do povo. Eu vou terminar o programa, vou deixar aí o Pablo, mas logo em seguida vem o pastor Vladimir, trazendo uma palavra de fé e de esperança para todos nós. Tchau e até amanhã! A cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicado, louco e consequente, meus defeitos você finge que me enrolai. Vou me ver chorar, vou me ver sofrer. Pode ir, pode ir, pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pangar, por meus enganos. Diz aí! Quer ouvir? Não vou deixar de falar, vou deixar de falar, vou esquecer de tudo. Diz! É bem melhor que eu vá, do que te deixar de chorar, pangar, 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 pangar. Não vou deixar de falar, vou deixar de falar, pangar, 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 pang A CIDADE NO BRASIL